MÚSICA Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fábio Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado? Rapaziada, bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora Caiu de paraquedas e não é inscrito, mano Tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo, mano? Escrito, inscreva-se, velho Já vai aí, aperta nele Fechou, rapaziada? Se inscreve, mano Ativa o sininho, porque eu quero chegar a um milhão esse ano Fechou, rapaziada? E conto com essa ajuda de vocês, tá ligado, mano? Então, vamos que vamos, família Se Deus quiser, a gente vai chegar a um milhão, tá ligado? É o meu maior sonho aí E maior meta para esse ano E eu tenho fé que a gente vai chegar, tá ligado, rapaziada? Então, mano, depois que você se inscreveu, rapaziada, aí no canal, mano Você já faz parte da família, fechou? Não se esqueça também, galera A gente tá deixando o like nesse vídeo Que é muito importante mesmo, tá ligado? Hoje eu tô aqui, mano, nesse jogo de motos Para celular Android Primeira vez que eu tô trazendo ele aí pra vocês Que ele é o 2, né, mano? O Elite Motos 2, tá ligado, rapaziada? Eu já trouxe um aí, mano E, velho, Elite Motos 2 Muito top mesmo para celular Android Tá ligado, rapaziada? Mano, jogo bem brasileiro aí Super foda, mano Então, mano, se você quer aprender a baixar Aprender, não Se você quer baixar ele O link está aí na descrição lá pelo meu site Tá ligado, rapaziada? Mano, o jogo tá muito brasileiro mesmo Tá ligado? Parabéns ao criador Ó o grauzinho, mano, de Pop 100 Pega, rapaziada? Aqui, mano, a gente tem que trabalhar Tá ligado, rapaziada? Pra gente tá conseguindo dinheiro E etc, né, mano? Comprando mais motos Mano, tem muita moto top Tem phaser Tem XRE Tem XJ Muita moto da hora, mano Então, bora ali, rapaziada Na loja de roupa A gente tá modificando o nosso personagem aqui Botando as roupas da hora, né, mano? Então, só vamos Então, não esqueça de estar estralando o seu like Beleza, rapaziada? Aqui isso é muito importante mesmo Tá ligado, mano? Se liga no jogo, rapaziada O jogo tá com os pedestres aí Bem da hora mesmo, tá ligado? Se liga na terceira pessoa Pra vocês verem aí como é que é Bora, tá mandando um grauzinho aqui, tá? Então, puxou, tomou, rapaziada Bora que bora, mano O que vocês acham de fazer uma série de vida real aqui nesse jogo, mano? Comentem bastante, beleza? Que eu posso tá fazendo uma série dessa aqui pra vocês, né, mano? Então, bora tá aqui, rapaziada Vou tá descendo da moto aqui Apertando no S Tá ligado? Bora que então tá Vindo aqui na loja de roupas, né, mano? Bora que então Bora apertar pra entrar, né, rapaziada? Se liga nas camisas, mano A camisa vai ter essa camisa aqui Branca com azul Camisa da Lacoste Camisa da Macaveira Camisa da Oakley Camisa da Puxou, Cortou e Raspou Camisa da Supreme Camisa do Brasil Camisa do Flamengo Camisa do São Paulo Corinthians Aquela camisa lá da Da Lacoste, né, rapaziada? Super foda Camisa da Santander, né, mano? Muito top também Então, rapaziada Acho que eu vou ficar, mano Com uma camisa Da Puxou, Cortou e Raspou, mano Que eu curti demais Bora que então tá pondo nas bermudas, né, mano? Acho que eu vou pôr uma bermudinha preta Acho que aquela bermudinha preta vai combinar Quer ver, rapaziada? Acho que tá trocando a camisa aqui, mano Pra ver se eu consigo achar uma da hora Não sei se eu deixo do Flamengo, tá ligado? O que vocês acham, mano? Acho que eu vou deixar uma da Lacoste Não, da Lacoste não Acho que eu vou pôr do Mengão mesmo, rapaziada O manto do Mengo, né? Então, bora que então, rapaziada? Tá saindo, beleza? Aperta sair Tão aqui tão com o manto do Mengo, né? O sagrado, né, rapaziada? Bora que então tá pegando a moto agora Daquele jeito, né, mano? Tá chegando aqui Fechou, tamo com a camisa 10 Bora apertar no E aqui Pra gente tá entrando Aí, mano Bora, bora daquele jeito, né, rapaziada? Se liga, mano Tá até com as novas placas aí, né, mano? O Brasil agora vai ter que ter essas placas Agora nos veículos Tanto moto quanto carro, né, mano? Bora mandar o grauzinho Eita, grauzinho atrás do... Do carro vindo atrás ali Você é louco, rapaziada? Bora mandar o grauzinho de novo Puxou? Ah, cachorroso Tá ligado que nós é foda, né, família? Então, mano Estrala o seu like Beleza, rapaziada? Aqui tá vendendo, mano Acho que aqui é uma empresa, né, mano? Vamos ver se aqui é alguma empresa Bora tá saindo da moto aqui, mano Bora tá vindo aqui, rapaziada, ó Pegar viagem Que isso, mano Será que é Uber, velho? Não sei se é Uber Provavelmente... Ah, tá, rapaziada Isso aqui é uma mulher, né, mano? Se liga, rapaziada Montou uma mulher na nossa garupa Bora que tô tá pegando a motoca Bora mudar a câmera Ó a tia Zona aí, rapaziada Bora tá mandando um grau com ela A gente tem que ter no... No negócio selecionado, né, mano? A gente é mototáxi, eu acho, mano Tamo de mototáxi por enquanto Então bora pôr aqui nessa câmera mesmo, tá ligado? Que é a câmera mais da hora que tem, né, mano? Então bora logo no destino da moça Antes que dar B.O. pra gente, né, rapaziada? É pra cá o destino que ela quer, né, mano? Como tá marcado ali no mapa Bora puxar no grau com ela, rapaziada Dá uma grauzinha Que a tia Zona na garupa Rapaziada, esse jogo é muito foda mesmo, tá ligado? Se você não conhece, mano Já vai na descrição Para você tá baixando, tá ligado? Bora vir aqui, então No destino selecionado da moça Entregamos ela Tá de boa, mano Falou aí, moça É nóis E tamo junto, nego Bora até mandar um grauzinho aqui, ó Pra concluir Ah, cachorro Então se liga, rapaziada Bora, bora daquele jeito, mano Não se esqueça de tá estralando mesmo o seu like Tá ligado? Porque isso me ajuda muito mesmo Tá ligado, mano? Então, rapaziada Pegamos aí Tamo com 6 mil Tá ligado? Mano, eu vou tá fazendo uma série aqui, velho Nesse jogo pra vocês Mano, jogo muito da hora mesmo Como eu disse aí, mano Parabéns ao criador Tá ligado? Pra tá criando esse jogo aí Muito top pra gente aí Do Android, né, mano? Cê é louco O mesmo criador, rapaziada É o de... É o do primeiro Do Elite Motors 1 Tá ligado? Esse jogo aí, rapaziada Jogo de vida real Super foda, mano De motovlog aí pra vocês Então bora tá entregando uma pizzazinha aqui Fechou? Dá pra gente fazer um... Dá pra gente não Dá pra mim fazer, né, rapaziada Mas eu falo a gente Porque somos nós, né, rapaziada Vocês que assistem É vocês que mandam no canal Não sou eu É vocês que fazem o canal, né, rapaziada Então, mano Tô começando a fazer uma série aqui De vida real Nesse jogo, mano Aqui sim dá pra fazer uma série De vida real, cachorro Ó o grauzinho Ah, molecote Só vamos Então bora pôr na terceira pessoa Pra vocês aí Como é que é, mano Chave ali do outro lado da cidade Que eu tenho que tá entregando, né, mano Essa pizza aqui Tá ligado? Não é pizza É um Armitex, rapaziada Tá ligado? Levei multa, mano Cê é louco Passei muito... Muito rápido no radar Tô indo aqui do outro lado da cidade Atravessar aqui, né, mano Bora tá atravessando aqui Com total calma, né, velho Já quebrou de pop 100 Aqui nessa ruazinha aqui, ó Bora tá quebrando aqui Cê é louco, mano E aí, tia zona O refrigerante chegou tudo Chacoalhado aí Ih, só o Armitex Deu uma caída Mas me desculpa Então vou tá entregando pra senhora Muito obrigado aí E valeu pela espera Ó, bora mandar o grauzinho Aqui na ladeira, rapa Grauzinho na ladeira Naquele pique, moleque Só vamos, ó Bora, bora, rapa Bora voltar lá pra cidade, mano Grauzinho como? Daquele jeito Família, o jogo tá muito foda, mano Vale a pena você tá baixando aí Para o seu celular, tá ligado? E fazendo uma série também aí No seu canal, né, mano Que eu tô ligado Que vocês têm um canal, né, rapaziada Então só vamos, mano Daquele jeito Estrala o seu like Tá ligado, rapaziada? Porque isso me ajuda Bastante mesmo, né, mano Ó, bora mandar um grauzinho Aqui de novo, ó Tomou o grau Naquele pique, moleque, ó Grauzão como? Estralando, né, família? Ó Haha, cachorro Bora tá pegando aqui então, rapaziada Aqui, ó Bora vir aqui agora Tá ligado que eu não Não, aqui eu já vim já Que foi naquela hora Vou tá vindo aqui então Nessa outra No outro lado da rua aqui, né, mano Na esquerda, né Bora tá vindo aqui então Aqui será que é o quê? Será que é uma coisa de lanche? Alguma coisa assim, mano Então bora tá vindo aqui Sair da motoca, mano Bora tá pegando aqui, rapaziada Eita, eita, eita A moto anda, mano Se liga, rapaziada Que viagem, mano Só aqui que tá bugado, né, velho Bora aqui então Tá pegando A viagem, né, mano Será que é o quê, mano? Não, pegar viagem aí, rapaziada Aqui, mano É É meio que um Umas marmitex Vamos dizer assim, né, rapaziada Então bora aqui então Tá dando a ré Pra gente tá entregando lá No final da cidade, né, mano Então só vamos, rapaziada O jogo tá muito foda Muito brasileiro Aqui na parte da praia Como vocês estão vendo aí, tá ligado Bora dar um voltão aqui Fazer essa última entrega Finalizar esse vídeo pra vocês, tá ligado Já tamo com nove mil, mano Cê é louco Pegamos dinheiro rápido, velho Por isso que eu falei, rapaziada Dá pra vocês pegar Um dinheirinho rápido Pra vocês estarem comprando As motos de vocês Tá ligado, mano Então só vamos aqui, rapaziada Bora quebrar aqui no mato mesmo Daquele jeito Fazer aquele caminho De bode louco E na contramão Tá ligado, né, rapaziada Então já bora tá quebrando aqui logo, mano Quebrei aqui nesse caminho Bode louco, rapaziada Grauzão como? Estrala, família Muito pique, mano Grauzão descer na ladeira Ah, cachorro Até passei, mano É ali, ó Deixa eu tá botando aqui na câmera Primeira pessoa É bem melhor, né, mano Bora, bora, família Fazendo a entrega aqui Mano, o jogo tá muito top E super realista Ó a Tia Zona aí, mano Tia Zona aí Cê é louco, velho Foi mal aí, Tia Zona Cê é louco, mano Então bora tá entregando aqui O lanche dela Né, mano Eita, 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 eita Bora apertando no E aqui, mano Acho que é aqui que entrega, né, rapaziada Você tem que chegar perto Chegar perto da Tia Zona Pra tentar entregar com a mão Tá aí Então é isso aí, rapaziada O vídeo basicamente é isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido o mesmo jogo Tá ligado? Jogo muito brasileiro aí Parabéns ao criador Mais uma vez E é isso, rapaziada Tô ficando por aqui Forte abraço É nóis Valeu